Mais uma receita saudável com a Fabiana Golfetto. Bom dia, Fabiana. Bom dia, tudo bom novamente? Tudo bem? Bom, ela prometeu e trouxe um hambúrguer vegetariano, é isso? Então fala pra gente dessa receita, por que você escolheu essa receita. Porque assim, além de ser um foco pro vegetariano, também pode ser consumido por qualquer pessoa. Pode ser introduzido no lanchinho da tarde. Quando fala que é hambúrguer, chama mais atenção de criança também. De criança, né? Pra evitar também usar tanta coisa industrializada, tanta coisa pronta. E ele é extremamente saudável. Então vai uma cenoura média ralada, uma abobrinha média ralada também. Vai ralar porque depois no fogo não pode ficar tanto tempo. É questão de um minutinho de um lado, um minutinho do outro. Então por isso que a gente vai estar ralando pra facilitar esse processo. Vai agotando aí. Dois ovos. Vai também duas xícaras de aveia em flocos, em flocos grossos. Tem que ser assim, porque senão depois não dá tanta liga. E essa quantidade é pra quantos hambúrgueres mais? Essa quantidade dá 12 grande. 12? É, ou 15 médios. A gente vai colocar pra tempero, a gente só vai usar o sal rosa, o sal do Himalaia. E vai usar também o azeite, só também pra dar um sabor. Mais nada. Quem quiser, se quiser, eu não coloquei outras coisas, mas você pode colocar... Às vezes uma colherzinha de shoyu light, que também fica com aspecto, fica com uma cor bonita. Ou se quiser usar outras ervas. Mas de preferência, só isso mesmo. Vamos começar? Vamos lá? Vamos lá. Ele é literalmente só misturar os ingredientes e fazer. A cenoura. Agora a abobrinha. A abobrinha, ela tem... Também é uma unidade média, só que parece que tem muito, porque a abobrinha, ela rende bastante mesmo. As duas xícaras, então, de aveia. Os dois ovos. O ovo é o que vai dar consistência, porque é tudo muito seco, né? Então é o que vai ajudar. A gente vai colocar um pouquinho do sal. Eu não sou tão a favor, eu não sou tão fã de sal. Eu uso pouco, mas a pessoa pode usar a gosto. E o azeite. A gente vai usar também um azeite extra virgem, de boa acidez. Nós vamos usar como medida essa colher mesmo. Tem que ser feito na mão mesmo, gente. Não tem como. Por isso tem que ser com a unha curtinha, tudo bonitinho. Na hora que for fazendo o processo de tostar mesmo, de grelhar um pouquinho na frigideira ou na grill, a pessoa vai ainda mexendo, vai colocando, apertando, porque aí vai formando o hambúrguer mesmo. Aqui a gente já tá fazendo, então. Tá tudo igual eu falei. Vai amassando com uma escumadeira, só pra ele fazer um formatinho. Porque você viu que fica uma bolinha. Aí vai ajeitando ele. Pode fazer um tamanho maior também. Conforme a gente vai amassando, pode ver que ele vai ficando com o formato de hambúrguer mesmo. Aí pegou desse lado, vai do outro lado agora. Pega na... E vai fazendo a mesma coisa. Pode deixar um pouco mais tostado ou não. Aí vai da pessoa. Olha, eu quero provar separado do lanche, que é pra eu sentir o gosto mesmo. Entendeu? Vamos ver se você vai gostar. Vamos ver. Eu não coloquei tanto sal. Então, pra quem gosta, pode colocar um pouquinho mais de tempero. Separadinho. O predominante dele vai ser a aveia mesmo. Eu não coloquei tanto sal. Até a próxima. Eu não coloquei tanto sal. Eu não coloquei tanto sal. Até a próxima. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho